Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma opção super rápida de café da manhã e de lanche da tarde, para aquele dia que você está com pressa, mas quer uma alimentação que vai te dar saciedade, vai te trazer proteína. Excelente se você quer emagrecer. Essa minha receita não tem nenhum tipo de farinha, não tem glúten, também não tem ovo, então ela é apta para quem tem algum tipo de alergia. Como eu te falei, ela é muito fácil de preparar, fica pronta na hora e é extremamente equilibrada e nutritiva. E você vai adorar, com certeza, fica aí até o final, que você não vai querer perder. Antes de começar essa delícia, que também é de inflamatório, excelente para a saúde, se você é novo, aproveita e se inscreve no canal. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações, aqui tem vídeo novo todo dia, você vai amar, com certeza. E aproveita também para pular no Instagram e me segue por lá, que eu tenho sempre outras novidades por lá, é o mesmo nome, é o nutricionista Patrícia Leite também. Então vamos começar essa delícia rapidíssima, lembra que ingredientes com a quantidade e a informação nutricional fica aqui embaixo na descrição. Então o primeiro ingrediente que eu tenho aqui é a minha banana, já vou começar a maçã, se você conseguir uma banana mais docinha, se você quiser uma banana mais docinha, né, o ideal é que você procure por uma banana com mais pintinhas pretas, isso vai mostrar que ela está mais naturalmente madura e vai trazer mais o sabor adocicado, sem você precisar acrescentar açúcar adoçante, nada disso à nossa receita. Lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal falando de benefícios da banana, se a banana engorda ou emagrece, eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Então, olha, já estou transferindo a banana para esse outro pote, para ficar mais fácil de misturar tudo. A nossa banana eu vou acrescentar então o leite de coco, que é uma opção com menos carboidrato para dar uma equilibrada aqui e ajudar a diminuir mais o índice glicêmico dessa nossa bananinha. Lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando como fazer o leite de coco, claro que se você quiser optar por outro tipo de leite da sua preferência, até mesmo o leite desnatado, pode ser. Me conta aí qual leite você mais utiliza nas suas receitas. Como eu coloquei o leite de coco, que é rico em gorduras saudáveis, também vai te ajudar na sua saciedade, eu vou acrescentar aqui a nossa cúrcuma, que é um potente anti-inflamatório. E muitas pessoas acham que a cúrcuma só vai potencializar a absorção da curcumina quando a gente coloca a pimenta do reino. Claro que ela ajuda muito, mas muitas pessoas não sabem que a gordura saudável ajuda nessa biodisponibilidade da cúrcuma, então por isso, da curcumina né, então por isso que eu optei por botar o leite de coco aqui. Se você quiser substituir, você pode pelo leite que você quiser, mas por exemplo, se você tiver colocado um leite desnatado, como eu falei antes, você vai ter que botar uma pitadinha de pimenta do reino aqui, que também não interfere muito no sabor. Me conta o que você prefere. Eu optei por colocar o leite de coco, que naturalmente tem mais gordura, traz mais saciedade, equilíbrio, para o índice glicêmico, e aí ele já faz esse papel também de ajudar na biodisponibilidade da cúrcuma. Me conta como é que você vai fazer. Para complementar mais essa parte nutricional, porque a gente já colocou uma fonte de carboidrato, uma fonte de gordura saudável, eu vou colocar aqui a proteína em pó. Eu optei por usar o whey protein, esse meu whey protein é concentrado. Se você não tiver o whey protein, você tem algumas opções. Se a questão for grana mesmo, que às vezes a pessoa não tem dinheiro para comprar uma proteína em pó, você pode utilizar o leite em pó. Claro que vai ter também mais outros ingredientes, além da proteína em pó, que é só proteína mesmo. Mas continua sendo uma boa adição, porque você vai conseguir um pouco a mais de proteína aqui, e vai dar a mesma consistência que eu quero. Se você for vegano, e estiver fazendo essa receita, você pode botar proteína de ervilho, proteína de arroz, outra proteína assim, né, da sua opção mesmo. Se a questão for algum tipo de alergia ou intolerância ao leite, mas você não for necessariamente vegano, lembre que existe albumina também. Eu tenho aqui no canal uma playlist de tipos de proteína em pó, e aí eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Para complementar de forma opcional, eu vou colocar um pouquinho de canela aqui em pó. Isso, como eu te falei, é opcional, você não precisa necessariamente, mas vai ajudar a dar uma equilibrada nos sabores, dar uma neutralizada no próprio sabor da cúrcuma, e ajuda no metabolismo do carboidrato, que acaba sendo fantástico também. Ó, então já misturei bem tudo aqui, vou transferir para o meu potinho, você pode consumir na mesma hora, ou se você quiser, você pode levar isso aqui lá para a geladeira por alguns minutos, ou até mesmo fazer de véspera, e aí no dia seguinte já vai ficar pronto. Quando você leva na geladeira, especificamente essa minha combinação aqui, como tem leite de coco que tem a gordura naturalmente presente nele, vai ficar um pouquinho mais cremoso. Então, eu vou te mostrar daqui uns minutinhos como ele fica, e aí você me fala se você prefere ele assim, mais tipo um creme ou mais tipo uma moussezinha que ele vai ficar. Já te mostro como é que fica, espera aí. Olha, deixei meia horinha, vou te mostrar a consistência que fica, se você deixar mais tempo, vai ficar mais cremoso. E se você quiser fazer de véspera, e deixar, não é, para comer, depois no café da manhã, também fica super gostoso. Me conta aí como é que você vai fazer. Lembre que eu tenho até aqui no canal um vídeo falando mais de benefícios de se consumir banana com cúrcuma. Não sei se você já viu, vou deixar aqui embaixo na descrição para você, e tem uma playlist também de receitas com whey, vou deixar aqui. Me conta em que horário você vai consumir essa delícia, no café da manhã, no lanche da tarde, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembre-se da curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilhe com quem vai gostar, quem precisa. Vamos juntos ampliar essa carne de tudo bem, que é esse que eu quero aqui com o canal. E agora sim... Hummm... É o que eu te falo, gente, a banana, corta o gosto da cúrcuma. Está com gosto um pouquinho de cúrcuma, claro, mas muito gosto de banana, do whey, da canela. E lembre-se que eu usei o whey de baunilha. Se você usar sabor diferente de whey, você pode variar o sabor também, me conta qual sabor você vai fazer. Até a próxima. Tchau, tchau. Hummm...